Mino Ano, de Augusto Meier Ao Liberato Este vento faz pensar no campo, meus amigos. Este vento vem de longe, vem do pampa e do céu. Olá, compadre, levanta a poeira em corrupios. A sobia e zune, encanado na aba do chapéu. Curvo, o chorão arrepia a grenha fofa. Giram na dança de roda as folhas mortas. Chaminés botam fumaça horizontal ao sopro louco. E a vaia fina fura a frencha das portas. Olá, compadre, mais alto, mais alto. As ondas roxas do rio rolando a espuma Batem nas pedras da praia o tapa claro. Esfarrapadas, nuvens, nuvens galopeiam No céu gelado, altura azul. Este vento macho é um batismo de orgulho. Quando passa, lava a cara e infuna o peito. Varre a cidade onde eu nasci sobre a coxilha. Não sou daqui, sou lá de fora. Ouço o meu grito gritar na voz do vento. Mano poeta, se enganche na minha garupa. Comedor de horizontes, meu compadre andarengo entra. Que bem me faz o teu galope de três dias Quando se atufas unindo na noite gelada. Oh mano, minuano, upa-upa, nagarupa. Casuarinas, cinamonos, pinhais. Largo lamento gemido imenso. Vento, vento, minha infância tem a voz do vento virgem. Ele ventava sobre o rancho onde morei. Todas as vozes numa voz. Todas as dores numa dor. Todas as raivas na raiva do meu vento. Que bem me faz. Mais alto, compadre. Derruba a casa. Me leva junto. Eu quero longe. Não sou daqui. Sou lá de fora. Ouve o meu grito. Eu sou o irmão das solidões sem sentido. Upa-upa, sobre o pampa e sobre o mar.